Amiga, você tem como prestar 50 reais, tipo, rapidinho, semana que vem a gente paga sem falta? Não vai dar pra te prestar, cara. Minha mãe é por uma vesícula, tá toda lá estirada na cama, coitado. Meu pai tá aqui, não se aguenta de ver a bichinha. Minha avó, Alzheimer. A família tá toda destruturada, minha amiga, pra piorar eu engordei, olha só. Pô, cara, tinha como tu me arrumar um dinheiro emprestado aí, brother? Aqui, hein, garoto. Tu não falou quanto? Caraca, brother, esqueci a carteira. Você tem como tu prestar dinheiro? O que? Dinheiro. O que que tem? Emprestar. Sua comida tava boa? Tava, mas aqui, preciso parar. A minha tava boa também. Você já tinha vindo aqui? O senhor que te trouxe aqui, cara. Ah, sua mãe tá bem? Minha mãe tá ótima. Aqui, ó, presta atenção, um real, tá, né? Pega um real aqui. Ai, não tava, hein, cara, que tá. Tá na sua orelha, um real, olha que bacana. Eu vou botar um real nessa mão, tá? Presta atenção, pega um real nessa mão, não tá nessa mão. Apareceu um real do meu nariz. Amiga, será que você podia me prestar uma grana? Atchim! Tem como prestar uma grana? Não, cara, não, assim ninguém vai nem acreditar em você, cara. Tem que pedir com fé, acreditando no que você quer. Fala, o que que você quer? Me empresta um dinheiro. Não, cara, fica em pé. Eu quero ver, eu quero ver cadê o tablado que tu fez, cara. Me mostra, eu quero ver tua miséria. Tu não falou de que tipo? Quer pra que o dinheiro? Ué, eu quero... Tá, gague, por quê? Não, é porque... Me ajuda, eu te ajudar, quer pra quê? Então, eu vou te explicar, é porque eu... É de novo, você quer? Não, cara, não é de novo. Quer beber, quer beber, quer cachaça, quer cachaça? Não, olha só, olha só. Luísque, volta, pode colocar isso, você quer? Cara, mais tesão, vai. Me empresta um dinheiro. Cara, Vitor Hugo, miseráveis, miseráveis. Me empresta um dinheiro. Não há mais, cara, mais. Um boi, um boi, um boi. Go on by, não assassina o Vitor Hugo. Vai lá, se você adivinha, onde tá a moeda de um real te dou? Cadê a moeda? Não tá nessa mão, menino? Não tá nessa aqui, vem com a... Presta atenção, sumiu um real. Não, 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 é meu, é meu, é meu, rapaz. Meu Deus, Suzana Vieira. Banco de Espanha? Tu não falou de onde? O mundo precisa de mim. Amiga, você tem como me emprestar um dinheiro? Oi, vó, oi, tia, oi. O Eduard, meu hamster? O Eduard explodiu, tá em coma no hospital? Você acha que tem como dar uma adiantada agora pra mim ou fica difícil pra você? Corre, moleque, corre. Que isso, cara? Eu tô virando lobisomem, moleque. Que lobisomem, cara? A lua cheia, viado. A lua cheia tá de dia. A lua cheia na Escócia tem dupla cidadania. Se a gente parar pra pensar, né? Dinheiro. Por favor, no preço do dinheiro, cara. Não. Mais? O que eu faço a mais? Não, não quero. Puta, cara, não vou ter. E esse barulho aí, o que é? Cara, chave, que chave. O cara pode até ser, mas eu primeiro preciso você assinar esse formulário aqui, me traga xerox em três vias, autenticado, carta de identidade, CPF, comprovante de residência, certificado de reservista. Você serviu? Como é que você tá acelerado? Isso, você precisa da minha mão agora. Pode ser escaneado, xerocado, entendeu? O que você traga pra mim agora, tipo sanguíneo, coiá positivo, né? A última vez foi essa. Só quero que você me traga uma comprovação. Como é que você tá de exame, é o hemograma completo? Você tem? Não, tô, 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 tô. Tá, obrigado, é isso. Tem que ir no cartório? Agora. Ai, que saco. Oi, família. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem? Bom, cheguei a tempo pro almoço, né? James? Sim, senhor. Almoço, por favor. Bom apetite. Ah, é do China? Sim, senhor. Ah, que bom. Tá com uma carinha boa, hein? Aceitão. E, Júlia, como é que foi hoje na escola, hein? Foi ótimo, papai. Ah, é? Tivemos aula em grupo de matemática, depois de educação física, depois eu comprei quatro balas no recreio. Você comprou quatro balas no recreio? É. Quanto foi cada bala? Dez centavos cada. E onde é que você arranjou dinheiro pra comprar bala? Eu peguei na mesinha do seu quarto. Pegou na mesinha do meu quarto, Júlia? Quarenta centavos, Júlia? Agora como é que eu vou comprar cloro importado pras nossas quatro pincelas olímpicas? Hein, Júlia? Mas, pai, são só quarenta centavos. Nem, pai, ainda não, quarenta centavos. Dane-se! Quantos você tem, Júlia? Doze. Com doze anos e com quarenta centavos, eu comprava leite, tá? Comprava açúcar, tempero, quatro pernis. Entendeu? Isso pra família inteira. Isso tudo durante a guerra. Pai, você nunca foi pra guerra. Não responde seu pai. Vamos ao seu quarto. Não, não, não chora. Não, engole o choro. Engole o choro, senão não tem festa de quinze anos. Nossa, eu ia até tirar aqui a tensão. E você, amor? Como é que foi o dia hoje, hein? Ai, amor, meu dia foi ótimo. Eu acordei, tomei banho, fui no shopping com as minhas amigas. Repete a última frase. Das minhas amigas? Antes disso. Do shopping? O que que você foi fazer no shopping? Ai, amor, eu fui só fazer umas comprinhas. Fazer... Comprinha. O que que você comprou? Comprei uma camisa. Quanto custou essa camisa? Vinte. Vinte? Não, não, não. Foi oito e vinte. Oito e vinte? Amor, era Black Friday. Tava nove e vinte. Eu comprei por oito e vinte. Foi feio. James. Sim, senhor. Você me acha um bom pai? Sim, senhor. Você me acha um bom marido? Sim, senhor. Então por que que a minha família insiste me decepcionar? Sim, senhor. Olha, desse jeito eu vou ter que demitir um dos nossos quentes funcionários. James. Sim, senhor. Você tá demitido. Sim, senhor. Difícil pra mim também. Eu gostava do James. Mas é uma vida que a gente tem que manter, tem que continuar. E você, filho? Como é que foi o seu dia? Fiquei em casa o dia inteiro. Você não foi pra escola? Não. Por que que você não foi pra escola? Por quê? Pra economizar o dinheiro da passagem. É isso? Ah, moleque. Ih, meu garotão, hein? Ih, garotão. É assim que eu gosto de ver. Isso, meu. Aí, jogou videogame? Não. Ah, por quê? Por quê? Porque eu disse assim, ô, mano. Eu dou economizar pra gente comprar a televisão do quarto da Empree. Obrigada. Você é orgulho da família, tá? Toro Batista, orgulho dessa família. Parabéns. Ah, gente, desculpa. Eu acabei perdendo a fome, amor. Perdão. Foi tanta emoção que eu... Bom, eu vou pedir pro Giovanni... Giovanni? Bom dia, irmão. Giovanni, o que é isso? Ele é a sobremesa que tu filho me pediu. Mas a gente nunca tem sobremesa. O que que é isso? Bom... Tudo bem. Quer uma sobremesa? Vamos lá. Vamos à falência? Aqui, amiga. Olha. Vai. Ficou show. Licença? Me marca, amiga. Por favor. Cara, eu sempre posto a mesma coisa. Não acredito. Senhora, já conta. Amiga. Vamos rachar? Ai, amiga. Não precisa, não. Pode deixar que eu pago. Ai, amiga. Por que você é sempre tão fofa? Fofa! Oi, pessoinhas do meu Insta. Olha onde é que eu tô. Eu tô no La Esquina, o melhor bar da Zona Oeste Carioca. Então, se você tá pensando... Ai, onde é que eu curto o meu aniversário? Vem pra cá, que esse é o lugar, é ou não é? Vem, 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 vem. Um beijo, seus linducos. Qual é o Insta da casa? La Esquina Oficial 12. Postado, hein? Vamos? Vamos. Ai, o Luiz tá curtindo tudo o meu. Você acredita? Gente, olha só, todo mundo... Ei, vocês estão esquecendo de nada, não? Ai, moço, é com a gente? Ai, a gente tá indo pra uma sessão de foto. Ah, que ótimo. Até reparei, vocês são bem bonitas mesmo, com todo respeito, tá? Acho que todo mundo repara a beleza de vocês. Ah, falam direto. É, mas é porque a gente não pode ir embora do bar sem pagar. Ai, gente, eu acabei de pagar. Não, vocês repararam, tô sem nenhum dinheiro, com cartão de crédito ou débito aqui na mão. Ai, é que eu marquei o bar no story do meu Insta. Eu queria uma roupa certa também. E daí? Meu amor, meu amor. Você tá na frente aqui de Fernandinha Fle, meu amor. A rainha, a deusa absoluta. Ela é a 28ª maior Instagramer do Instagram. Olha lá, sabe quantos K? Ela tem? 15K. E daí? Ai, e daí que os meus fãs barra seguidores vão conhecer o barra, vão seguir vocês. E aí eles vão vir aqui conhecer barra, consumir barra, trazer lucro pra vocês, né? Então, pede eles pra pegar o celular de vocês. Ei, você devolve o meu celular. Agora você não roube. Olha só, olha só. Se você não pagar com o dinheiro, eu vou chamar a polícia. Ai, calma. Ah, é? Vai chamar a polícia? Chama. Chama a polícia, sim. Chama a polícia, que ele vai chegar aqui. Esse policial lindo, maravilhoso, vai olhar pra nossa diva Fernandinha Play, vai querer uma foto com ela. E aí tua cara vai aonde? No chão. Cusão! Não, amiga, também não me exagera, né? Amiga, sim, você é a rainha das raízes, você é perfeita, você é absoluta, você é loira natural. Vamos resolver? Vamos resolver. Vamos resolver, então? Eu tô aqui pra isso. Então, tá. Olha, eu vou postar mais dois históricos. Vou marcar vocês. Eu vou postar uma foto no feed. Eu vou gravar um vídeo pro meu IGTV e vou republicar tudo na minha fanpage do Facebook. Eu também republico. Não. Não, amiga, o que é isso? Então, eu vou fazer um vídeo no YouTube. No canal. Um desafio gravado aqui, no La Esquina. Isso é bom. Nossa senhora, não é isso que deu certo. Ai, agora você é a Liz, minha rainha, minha salvadora. Agora devolve o celular. Devolve. Vamos filmar agora? Claro, qual é o desafio? Lavar 107 pratos em 5 segundos. Ok, Liz, cadê aquele sorrisão gostoso, hein? Eu quero sorrir. Aqui. Vamos lá? Valeu! Eu quero. Eu sou famosa. типа David grands. Eu sou a Liziro dos homens. Eu sou de você emmeralda. state uma dasa. Você vai.